Tem uma música do Stênio Márcio, chamado O Sonho, e ele fala sobre o sonho que ele teve, que ele havia morrido. E eu gostaria de ler parte desta letra, pois ela é muito interessante, muito profunda. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito de quê. Me vi frente a um alto e belo portão, com uma placa escrito Céu. Bati com um certo receio, o anjo saiu para atender e disse, pois não. Eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure no livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei, meu nome com tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? E eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final desta lista. Você reconhece essa letra? E o anjo, sorrindo, me disse, é verdade. O rei escreveu perdoado. Comecei esta manhã e quero terminar agora falando sobre a sexta-feira da humilhação e o domingo da exaltação. Nós vamos então falar ainda sobre a sexta-feira da humilhação, passando por alguns textos ainda que eu mencionei de manhã rapidamente, para continuarmos e então fazer a exposição do restante. No capítulo 53 de Isaías, no verso 1º, Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? O profeta Isaías, com esta pergunta, Quem creu em nossa pregação? Ele mostra que há um conteúdo nesta mensagem que ele aqui está expondo e ele faz essa pergunta retórica a Judá e a Jerusalém, se haveria alguém que iria crer no conteúdo desta mensagem. Mas qual seria o conteúdo desta pregação que Isaías pergunta quem creu em nossa pregação? No capítulo 52, ele fala sobre o conteúdo desta pregação, ele diz sobre a restauração de Jerusalém, ele fala sobre o retorno do Senhor a Sião, ele fala do braço do Senhor para proteger e livrar o seu povo dos inimigos, ele fala da manifestação do servo do Senhor e sua exaltação, ele fala no capítulo 52 sobre o servo do Senhor que terá que passar por humilhação. Sendo assim, o profeta está perguntando quem é que vai acreditar que o Messias terá que ser humilhado primeiro para depois ser exaltado? Quem é que vai crer que o Messias vai restaurar Jerusalém e apesar dela ter que ser destruída pelos inimigos? E aí então o profeta faz essa pergunta, semelhante ao que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 verso 22 e verso 24, quando ele diz que porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja, o que Paulo diz é exatamente o que Isaías diz. Isaías pergunta quem creu em nossa pregação. E esta pregação sobre Jesus, que Paulo diz que é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus, mas Paulo diz que para aqueles que creem é poder de Deus. E é exatamente sobre a cruz, sobre a humilhação de Cristo, que Isaías vai dizer aqui, como Paulo mencionou lá em 1 Coríntios. Isaías faz a segunda pergunta quando ele diz e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor que no livro do profeta Isaías está relacionado a Deus lutar com ira contra os inimigos do povo dele. O braço do Senhor que no livro de Isaías está relacionado a sua soberania sobre as nações. O braço do Senhor que no livro de Isaías está relacionado também a dar galardão e abençoar o seu povo. Quando nós olhamos nesse texto, nós temos que perguntar quem é o braço do Senhor aqui? O braço do Senhor é Cristo. É Ele quem vai promover bênção para o seu povo. É Ele quem vai exercer ira contra os inimigos do seu povo. É Ele quem vai recompensar o seu povo. Então Isaías diz, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. A quem foi revelado o Messias. A quem foi revelado o Cristo, conforme as Escrituras. O verso 2, Isaías fala sobre Cristo como sendo o renovo do Senhor em terra seca. Porque foi subindo como o renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. O Senhor Jesus aqui é profetizado como sendo um renovo. Como de manhã comecei a falar, renovo aqui é um broto que dá na oliveira. E aí o texto mostra que Ele nasce como um broto, como uma planta facilmente, que poderia ser facilmente cortada. Mas é esse broto, nascido em uma terra amaldiçoada, nascido em uma terra seca, é que vai dar grandes brotos. É esse renovo que Isaías fala, que vai nos tornar, conforme o capítulo 61, que eu li no início da liturgia, vai nos tornar um dia carvalhos de justiça. É Ele quem vai nos tornar carvalhos de justiça. É Ele quem vai nos transformar este renovo da oliveira, nascido em terra seca, nascido em terra amaldiçoada, nascido em Judá, que foi rejeitado por causa da sua desobediência. O verso 2 ainda diz que o Judá, rejeitado pelo seu povo, não tinha aparência, nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Como expliquei, e volto a lembrar você, não se trata de beleza ou feiura física aqui. Jesus não era feio fisicamente, como com base nesse texto. O que isso quer dizer é que Jesus, não havia nele aparência, como eu expliquei, real, uma formosura, real, que pudesse atrair os olhos dos judeus, dizer, este é o nosso rei. Como eles ficaram encantados com Saul, que era um homem alto, e o mais alto de Israel dava no seu ombro. Como eles não entenderam, como a casa de Jessé não entendeu, que Davi, aquele jovenzinho, pastor de ovelha, seria o escolhido pelo Senhor para reinar. Ou seja, Deus não julga conforme a aparência humana, Ele escolhe conforme a sua vontade, e Ele escolhe aqueles que o servem com fidelidade, como Davi. E aqui nos mostra que, mais uma vez, a nação de Israel estava rejeitando aquele que haveria de vir, aquele que, aos olhos deles, não seria alguém que encantaria como sendo um grande rei militar e político. O texto ainda nos fala que nenhuma beleza havia que nos agradasse, como a extensão disso é mostrar que Ele não é majestoso aos olhos humanos. No verso 14 do capítulo 52, o profeta já havia dito que Ele estava muito desfigurado e, na sua aparência, mais do que todos os outros filhos dos homens. O Senhor Jesus aqui é descrito como alguém desfigurado, alguém que, pelo sofrimento e pelas angústias e pelas aflições, não havia nada que pudesse agradar quem o contemplasse. na sexta-feira, Ele estava assim, da pior maneira possível. Já havia passado pelo Getsemane, suado sangue, já havia levado socos, já havia levado chibatadas, já havia levado gusparadas, já havia sido desprezado e Ele não aparentemente não agradava nenhuma pessoa pela sua aparência física. O verso 3. Jesus é descrito aí como o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Essa rejeição aí que o profeta fala é uma rejeição consciente por parte daqueles que o contemplavam. É um desprezo que envolve a ideia de como se Jesus fosse sem qualquer valor, indigno. Então, é assim que as pessoas olhavam para Ele na sexta-feira. E aí, quando nós olhamos para Mateus, o Evangelho de Mateus, Ele vai nos apresentar exatamente o cenário da maneira como as pessoas olhavam Jesus naquele momento, como Ele foi desprezado conforme Isaías diz aqui. Lá é dito em Mateus que os romanos, os soldados romanos o desprezavam, pegavam as suas roupas, vestiam, se inclinavam diante dEle e zombavam e batiam na sua cabeça e cuspiam nele dizendo salve rei dos judeus. é dito que não somente os soldados romanos fizeram isso, mas também quem passava, o povo que o seguia, a multidão que estava sempre ao seu redor querendo pães e peixes e milagres agora passava por perto dele e meneavam a cabeça e zombavam dizendo se você disse que destruiria o tempo em três dias então agora e o reconstruiria porque agora então não se salva. dito também em Mateus 27 que os fariseus os sacerdotes anciãos e escribas também zombavam dele aqueles que eram os líderes de Israel aqueles que conheciam a palavra de Deus aqueles que conheciam a lei e os profetas aqueles que deveriam guiar o povo ao Senhor Jesus eles zombavam de Cristo e diziam salvou os outros e agora não pode salvar a si mesmo é dito também no mesmo capítulo que os ladrões que estavam crucificados por culpa deles eles também zombavam de Jesus e diziam as mesmas coisas que os demais diziam e afirmavam que se ele não podia se salvar ou seja Jesus foi desprezado pelo Império Romano foi desprezado pelos religiosos foi desprezado pelo povo foi desprezado pelos criminosos é isso que Isaías está aqui profetizando o apóstolo o texto ainda em Isaías o verso 4 diz certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido o profeta Isaías diz que ele se fez maldito para que fôssemos feitos benditos do Pai quando ele fala nesse verso 4 que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades ele falou no verso 4 que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si ele assumiu sobre si as maldições que eram para nós Mateus mais uma vez interpretando esse texto de Isaías quando o senhor Jesus estava expulsando demônios e curando enfermos lá em Mateus capítulo 8 verso 16 e 17 é dito que chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças o que Mateus está mostrando é que quando o senhor Jesus curava doentes quando o senhor Jesus libertava pessoas endemoniadas ele na verdade estava cumprindo parcialmente o que está aqui no profeta Isaías por quê porque com a sua obra redentora ele estava removendo as doenças ele estava libertando os cativos do diabo mas isso era temporário o que nós vemos o restante do novo testamento é que o que Jesus fez na sua encarnação apontava para uma última etapa quando o senhor Jesus voltar então ele vai consumar sua vitória e ele vai remover todos os efeitos da queda ele vai remover todas as doenças de nós ele vai remover todas as nossas imperfeições ele vai remover toda a dor e todo luto lá em apocalipse 20 é dito que não haverá mais dor não haverá mais luto não haverá mais tristeza porque ele vai remover tudo e ele fará isso porque levou sobre si as nossas dores e enfermidades eu quero abrir um parênteses aqui não está prometendo que você como crente não vai ter enfermidade aqui isso é um absurdo o que está dizendo é que quando ele veio a primeira vez ele cumpriu parte desta profecia e quando ele voltar a segunda vez ele cumprirá o resto dessa profecia não há promessa não há promessa nós vimos muito bem isso hoje de que crente não passe por estas coisas mas um dia um dia não teremos mais dor tristeza luto ou sofrimento porque ele se fez maldito para que nos tornasse benditos do pai ainda no verso 4 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido Cristo foi considerado como um culpado e pecador pelo povo este que levou sobre si as nossas dores e enfermidades o povo de Israel o considerou como aflito ferido e oprimido de Deus é como se eles considerassem Jesus como culpado considerassem Jesus como criminoso como transgressor da lei porque na lei de Moisés lá em Deuteronômio é dito que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito e o apóstolo Paulo interpretando esta lei e aplicando a Jesus em Gálatas capítulo 3 verso 13 a 14 Paulo diz assim Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito aí ele cita Deuteronômio 21 maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Paulo diz que maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro e Jesus se tornou maldito para que a bênção chegasse a nós você está aqui porque ele se tornou maldito no madeiro você é crente porque ele se tornou maldito no madeiro você o adora e o conhece porque ele se tornou maldito do pai no madeiro é isso que Paulo está dizendo é isso que Isaías está dizendo ele se fez culpado por nós ele morreu por nós como Paulo diz em Romano 5 quando nós éramos seus inimigos ele morreu por inimigos e morreu para nos tornar nos reconciliar com o pai ainda Isaías 53 verso 5 Cristo foi moído por causa das nossas transgressões e iniquidades mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades Isaías diz que ele foi transpassado ferido furado do seu lado nas mãos nos pés pelos açoites pela coroa de espinho ele foi furado foi transpassado por nossa causa é isso que Isaías está dizendo ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades duas palavras que se completam transgressões o que são transgressões e iniquidades transgressões refere-se a quebra das leis morais de Deus resumidas nos dez mandamentos ele morreu por transgressores da lei de Deus ele morreu por culpados ele não morreu por inocentes ele não morreu por alguém que era mais ou menos culpado mais ou menos inocente não ele morreu por culpados por inteiro ele morreu por pessoas que cometiam iniquidades iniquidades quer dizer desprezo completo por Deus Paulo diz em Efésios que os ímpios desprezam a Deus estão além a Deus tem as suas mentes insensíveis eles são inimigos de Deus assim nós éramos também e ele morreu por nós que nós que éramos transgressores desta lei nós que éramos inimigos de Deus rebeldes a ele iniquos ele morreu por nós porque ele morreu por nós eu não o merecia nem você o merecia mas ele se fez maldito por nós pois esta era a única forma de nos trazer para ele e aí Isaías dá os passos de Cristo na sexta-feira de humilhação e eu vou só mencionar rapidamente no verso 7 ele diz que ele foi levado para o matadouro como ovelha muda ele não resistiu sabe por que não resistiu? porque ele foi voluntário em obediência ao pai ele não foi contra a vontade dele se ele quisesse se libertar daqueles soldadinhos lá do cinédrio era só estralar o dedo vinha um monte de anjo tanto é que ele repreendeu Pedro por pegar a espada se eu precisasse eu dava ordem e viriam anjos e anjos me salvar eu não quero me salvar eu não quero me libertar eu me entreguei eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la ele disse ele não foi vítima de um sistema ele não foi obrigado por nada ele quis dar a sua vida e ele foi como ovelha para o matadouro diz Isaías no verso 8 diz que ele foi morto por causa da transversão do meu povo mais uma vez reafirmando o que ele já vinha dizendo verso 9 diz que ele foi sepultado com o rico José de Arimateia deu ali o sepulturo para que ele fosse sepultado pediu para que fosse por quê? porque quando crucificado ali os romanos pegavam um corpo e jogavam ali do lado para apodrecer ali era assim que ele fazia com os criminosos mas a profecia é que ele não iria ser lançado junto com os criminosos e José de Arimateia cumpriu a profecia de Isaías ele foi sepultado em um sepulcro de rico no verso 10 olha os detalhes que ele dá por isso é o quinto evangelho ele foi moído pelo pai fazendo-o enfermar por causa de nós quem matou Jesus foi o pai não foi Pilatos não foi o Sinédrio eles são culpados pela sua rebeldia a Deus pela sua conspiração contra o Senhor o seu ungido mas quem matou o filho foi o pai como Abraão ia matar Isaac e Deus o impediu e colocou um carneiro para substituir Isaac já prefigurando o que o próprio pai um dia faria ele sacrificou o filho não no altar mas no Gógota ele moeu o filho ele pressou ele moeu o filho como as azeitonas eram prensadas para dar azeite ele fez isso com o renovo o pai exerceu plenamente a sua ira contra o filho ao ponto que o filho citando o Salmo 22 22 disse Deus meu Deus meu por que me desamparaste ele foi desamparado pelo pai e sabe por que ele foi desamparado pelo pai para nos dar a paz para nos salvar para nos redimir e você deve estar pensando na sua mente brilhante que Deus teria outro teria que usar outro método para salvar a gente se você tem uma mente capaz de aconselhar a Deus outro caminho melhor do que ele próprio viu então você é maior do que ele então você está no lugar errado você não tem que estar aqui adorando você tem que ser adorado se ele fez isso se o pai fez isso é porque era a única maneira de nos redimir não havia outra forma ou você acha que ele deu gargalhadas de matar o próprio filho que ele ficou rindo enquanto o filho era moído pela sua ira naquele filme do Mel Gibson Paixão de Cristo tem uma cena quando Jesus está na cruz quase morrendo cai uma lágrima do céu achei muito interessante exatamente a lágrima do pai tudo isso ocorreu na sexta-feira de humilhação mas o domingo estava chegando eu não vou